Maior artilheiro da história da Champions League, maior artilheiro do Mundial de Clubes, único a marcar um hat-trick na final e único a marcar mais de 50 gols em 6 temporadas seguidas. Sim, hoje o vídeo é sobre ele, o robozão, o monstro, a máquina, Cristiano Ronaldo. E eu sei que mesmo torcendo para outros times, você com certeza já aplaudiu esse cara, mas você não é o único, várias torcidas e até jogadores rivais já se renderam ao gigante português. Confira hoje 4 vezes em que isso aconteceu, mas antes eu queria saber de uma coisa, já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro assistindo futebol? Parece incrível, não é? Mas é verdade, esse sonho pode se tornar realidade. Para te ajudar, aí na descrição está um e-book gratuito que te mostra como ganhar dinheiro assistindo futebol. Sem mais enrolação, bora para o vídeo! Cristiano vs Sevilla Vamos começar falando de um jogaço. O time do Real Madrid, nessa época, era uma máquina comandada por José Mourinho. Dentre os vários galácticos, foram a campo Sérgio Ramos, Luka Modric, o brasileiro Kaká e, claro, CR7. Mas, não vá pensando que o adversário do Real nesse jogo era pouca coisa. Na verdade, esse elenco do Sevilla se tornou a base para o time que seria tricampeão da Liga Europa nas próximas temporadas. Porém, essa não deu para eles, porque o Ronaldo estava on fire. Karim Benzema abriu o placar aos 18 minutos, depois de uma bela jogada de CR7. A assistência não foi oficialmente para o robozão, porque Benzema acabou furando, perdendo um gol na cara. Mas, por sorte, o zagueiro do Sevilla resolveu dar uma segunda chance para o atacante francês e, dessa vez, ele botou no fundo das redes. E aí começou o show do craque. Aos 26 ainda do primeiro tempo, Kaká tocou para Ronaldo, que tirou do zagueiro e fez um golaço, uma bomba de fora da área, que foi no cantinho indefensável do goleiro português Beto. Logo no início do segundo tempo, a zaga do Sevilla vacilou e, depois de uma movimentação inteligente do atacante, a bola acabou sobrando para ele na entrada da grande área. E tudo o que Cristiano Ronaldo precisou foram de dois toques. Um para ajeitar, o outro para bater, e a bola estava no fundo das redes do Sevilla mais uma vez. Já eram 3 a 0, com dois gols do robozão. Para fechar com chave de ouro, aos 59 minutos de jogo, Cristiano puxou um contra-ataque com uma velocidade impressionante, que terminou com outro gol. Um hat-trick com praticamente apenas metade do segundo tempo. Com a partida resolvida, José Mourinho resolveu tirar o craque para a entrada de Álvaro Morata, só para o monstro ser ovacionado pela torcida. Todo estádio reconheceu a partida do craque, que saiu sendo aplaudido, inclusive, pela torcida do Sevilla. Primeiro gol em Anfield Que Cristiano voou com a camisa do Manchester United, isso todo mundo já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que, enquanto estava na Inglaterra, CR7 nunca marcou no Anfield, o famoso estádio dos Reds. Foi só com a camisa do Real Madrid que ele conseguiu esse feito, e eu já te adianto que foi um golaço. O jogo era pela fase de grupos da Champions League. Logo no início, a torcida completamente apaixonada do Liverpool já cantava sua famosa música, You Never Walk Alone, mostrando estarem dispostos a apoiar seu time a partida inteira. Mas Cristiano só precisou de 22 minutos para fazer a torcida inteira se calar. Depois de uma bela tabela com Di Maria, o português viu goleiro do Liverpool fora de posição, e meteu uma cavadinha sensacional, que botou os atuais campeões à frente no placar. Mas esse foi um golaço comum, afinal, iguais a esse aí o robozão fez um monte. A primeira coisa importante a se saber é que aquele Liverpool não era um time qualquer. Embora não viesse de boas campanhas, o elenco contava com craques, como Felipe Coutinho, Balotelli e a lenda, Steven Gerhardt, o maior jogador de todos os tempos do Liverpool, e com certeza um dos maiores meio-campistas da história. Eu sei, não era o Liverpool de Klopp, que estamos acostumados a ver, mas com certeza era um timaço. Além disso, como mencionamos, aquele era o primeiro de CR7 no lendário Anfield, um dos maiores palcos da Europa, e também foi o gol de número 70 de Ronaldo pela Champions. Tudo isso fez não só esse golaço entrar para a história, como também acabou conquistando o coração dos torcedores do Liverpool. Ao final do jogo, um fotógrafo capturou um momento em que diversos torcedores dos Reds se renderam a Ronaldo e começaram a aplaudi-lo. Ronaldo aplaudido por Ibrahimovic Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ibrahimovic, o monstro sueco, um dos caras mais marrentos do futebol, não resistiu ao craque Cristiano Ronaldo. O jogo era pelas classificatórias para a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, quem ganhasse estaria classificado. De um lado tinha Cristiano Ronaldo e do outro Zlatan Ibrahimovic. Em uma entrevista antes do jogo, Zlatan até brincou dizendo a uma repórter que só Deus poderia saber quem dos dois ganharia o jogo. Você é um sortudo se teve a oportunidade de assistir a esse jogaço. Embora a Suécia não fosse a favorita, Ibrahimovic estava disposto a carregar sua seleção nas costas e até conseguiu fazer os suecos sonharem. A partida que teve cinco gols, só teve o placar aberto no início do segundo tempo, quando Cristiano recebeu uma linda bola enfiada do meio de campo e não perdoou 1x0 para o Portugal. Mas Zlatan não se renderia tão fácil. Depois de uma cobrança de escanteio, ele subiu para empatar a partida. E numa bela cobrança de falta, botou a Suécia na frente do placar. Tudo parecia encaminhado para a eliminação de Portugal, se não fosse por um homem, Cristiano Ronaldo. Aos 76 minutos, ele recebeu uma linda bola na ponta esquerda, partiu em direção ao gol e fez o dele, comemorando com a famosa frase, eu tô aqui. Menos de dois minutos depois, ele fez outro gol, virando a partida e classificando Portugal para sua terceira Copa seguida. Uma atuação divina do craque que rendeu aplausos até de Ibrahimovic. Além disso, esses três gols o deixavam empatado com o maior artilheiro da história de Portugal. Bom, antes de conferir um dos gols mais bonitos da história, queria te lembrar de conferir nosso ebook gratuito, que vai te ensinar a como ganhar dinheiro em casa, assistindo futebol, o link está aí na descrição. A Mona Lisa de Ronaldo Cristiano Ronaldo não é pintor, mas fez uma pintura digna de estar em um museu. Sim, estamos falando do mais belo gol de Cristiano Ronaldo, e pra muitos, o mais bonito de toda a Champions League. O dia era 3 de abril de 2018. O Real Madrid jogava contra a poderosa Juventus em uma semifinal da Champions, buscando seu terceiro título seguido, um marco, na história da competição. Mas, não pense que passar pelos italianos seria uma tarefa fácil, pois eles tinham um timaço. Além de Buffon, eles tinham um dos melhores sistemas defensivos, com os zagueiros Barzagli e Chiellini, um meio de campo de respeito e um ataque devassador com Douglas Costa, Paulo Dybala, Higuaín e Manzukic. Em compensação, o Real tinha um português, que faria toda a diferença naquele jogo. O próprio Ronaldo abriu o placar pro Madrid no primeiro tempo, mas foi na volta do intervalo que Cristiano faria história. A jogada toda começou com o erro da defesa da Juve, que deixou a bola nos pés do CR7. Mas, sem ângulo pra chutar, ele tocou para o Lucas Vázquez, que vinha de trás, e que acertou um belo chute, parando na defesa ainda mais linda de Buffon. O rebote sobrou para o lateral Carvajal, que jogou a bola de novo na grande área, e foi aí que a magia aconteceu. Cristiano subiu quase dois metros e meio para acertar uma bicicleta sensacional, deixando o lendário goleiro italiano imóvel. Sinceramente, é até difícil descrever o quão incrível é esse gol. O lance levantou debates no mundo inteiro, onde vários jornalistas discutiam se esse era o gol mais bonito da história da Champions. E não foi apenas os torcedores do Madrid que se renderam a Cristiano depois desse gol. Na verdade, a torcida do Real, a torcida da Juventus, a comissão técnica dos times, os jogadores e se brincar até o juiz, aplaudiram Cristiano Ronaldo depois dessa pintura. E por favor, alguém explique nos comentários como esse gol incrível não ganhou o prêmio Puskas, que ficou com Mohamed Salah. Depois disso, Marcelo ainda faria o terceiro para o Real Madrid, mas o que realmente ficou marcado foi a bicicleta perfeita de Cristiano Ronaldo. Com certeza, Cristiano é um dos maiores jogadores da história, mas você sabia que existia um jogador português apontado por muitos como o melhor que o robozão? Nós fizemos um vídeo sobre isso, que você pode conferir clicando aí na tela. Até a próxima, torcedores!